Estou vivendo o luto que achava que não viveria E estou aguardando a força que vem da tua alegria Não quero minha vontade, teus planos são maiores Não quero interromper Não sou irresponsável em tentar recomeçar minha vida Mas seria um doce achar que conseguiria Sem tua presença a me conduzir Eu morreria Dói, mas vai passar Machuca até curar Mas vai chegar o dia Que tua alegria será a minha E tudo vai mudar Não sou irresponsável em tentar recomeçar minha vida Mas seria um doce achar que conseguiria Se tua presença a me conduzir Eu morreria Eu morreria Deixa eu chorar Até tudo acabar Pois vai chegar o dia Que tua alegria será a minha E tudo vai mudar Pega na minha mão Pega na minha mão o que eu preciso Não precisa falar sobre teus olhinhos É o suficiente 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 Pega na minha mão o que eu preciso Eu morrer Não precisa falar sobre teus olhinhos Pega na minha mão o que eu preciso O suficiente, é o suficiente Deixa eu chorar Até tudo acabar Mas vai chegar o dia Que tua alegria será Minha E tudo vai mudar Assim vai chegar o dia Que tua alegria será minha E tudo vai mudar